O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, fazer o ciclo pitch, fazer uma festa com a gente, uma tradição O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, pode agitar aí, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, pode agitar aí, pode agitar aí, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, pode agitar aí, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, pode agitar aí, pode agitar aí O Dourado do Big Brother tá ali, pode agitar aí, 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 pode